Fala rapaziada, beleza? Um beijo e serem bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente para um jogo diferente, né? E bom galera, o jogo dessa vez é Game Dev Tricle Eu não sei pronunciar ao certo, né? Por que galera? Porque eu nunca joguei esse jogo aqui Eu só vi alguns vídeos na internet, eu vi uns vídeos do JV, do Fio Batista Que foram muito legais, velho E muita gente me recomendou a trazer esse tipo de jogo aqui no canal, né? Eu gostei bastante do estilo de jogo Então vamos ver se vocês curtem também aí, né? Então se você quer uma série, sei lá, uma série disso daqui Pessoal, deixe aquele like favorito aí embaixo aí já Porque mano, vai ser muito legal se vocês curtirem, beleza? Então vamos lá, bom, como que é esse jogo galera? Bom, você vai ter tipo um... você vai fazer um jogo, sim Você vai fazer um jogo e você vai ver se ele vai ser vendido, não vai ser vendido, tá ligado? E aí você vai desbloqueando os temas, tudo mais É muito legal, velho, muito legal Vamos lá, nome da empresa Nome da empresa Verruga Player Wolf, beleza Aqui é o que? Ah, é como eu vou ser Mano, eu vou ser... Eu vou ser asiático, mano Porque asiático consegue tudo, velho E aqui... Ah, mano, eu vou ser meio nerdinho, vai Beleza Tô aqui, tô sem projeto nenhum, beleza Criar novo jogo, beleza Jogo 1 Como que vai ser o nome do nosso jogo? Bom, galera, infelizmente o meu action parou de gravar aqui Mas beleza, já voltou Beleza, jogo do Wolf Beleza Escolher tema Eu só tenho quatro temas liberados até agora, né? Porque eu acabei de iniciar o jogo, né? Eu vou fazer um tema relacionado a esportes Porque eu sou um cara muito esportivo, né? Vocês podem ver aqui, ó Não bebo nada Eu não bebo refrigerante Eu não como besteira, tá ligado? Não, não, não Que isso Você acha que eu como besteira? Jamais Aqui, beleza Escolher gênero Ação Aventura RPG Simulação Estratégia Ação, vai Ação Escolher plataforma Caraca, eu só consigo duas plataformas até agora, velho Caraca Então Eu só consigo usar G64 Porque eu nem sei que videogame que é esse, cara E PC, né? Eu vou fazer pra PC, velho Porque acho que PC É mais coisa, velho Mano, eu vou fazer pra isso, vai Beleza Eu tenho 70 mil de dinheiro pra investir Beleza Próximo Gráfico Baseado em texto, 5 mil Gráfico Ah, vai Iniciar desenvolvimento, vai Eu acho que ele tá iniciando Ah, vocês viram que saiu ali, ó 30 mil do meu bolso, né? O desenvolvimento do jogo ocorre em 3 fases No começo de cada fase, você pode decidir em que área do jogo focar Escolher foco, certo, aumenta muito os pontos gerados Beleza, ok Pense em áreas que são importantes para o seu jogo E diminuir o foco em áreas que em jogar menos importantes Se quiser ler uma descrição rápida das diferenças que você diria Beleza Aqui, tá Jogo do Wolf Engine level 1, level 2 Eu vou focar um pouco aqui Eu tenho um certo pontos pra usar, né? Certo, certo Vou focar um pouco aqui História, missões Acho Eu, na minha opinião Tipo, você pela minha opinião A jogabilidade tem que ser melhor que a história, velho A história não tem que ser Não tem que ser tão importante, tá ligado? Então, acho que... Aqui, beleza Ok Ok, vai Ele tá produzindo ali o negócio tutorial Agora, o jogo começou a ser desenvolvido agora, pessoal Beleza, ok Enquanto não vai ver o seu jogo, você pode gerar pontos de jogo Pode ser verbulhando pontos de jogo são divididos em... Uhum Ok Determão também serão gerando... Tá Ok, beleza Beleza, beleza, beleza Tá gerando ali os negócios Tá, tipo, fazendo pesquisa, design e tudo mais Tá Isso daqui agora é outra... É outro negócio, velho O que é isso agora? Inteligência artificial Design de AI Design Design Pra mim o design tem que ser essencial, velho Aqui E aqui Beleza, ok Ok, ok, ok Vai, vamos produzir esse jogo Vamos produzir esse jogo do alfão Vamos produzir esse jogo do alfão, caraca Vamos produzir esse jogo, beleza Tudo real Durante o momento, você também pode selecionar recursos adicionais para o seu jogo No momento, você só pode escolher sons básicos Mas as opções aumentam rapidamente Para selecionar recursos adicionais... Beleza, ok Você também verá o gráfico que se selecionou em sua escolha Você poderá terá o tipo de gráfico do meio desenvolvimento Ok Beleza O gráfico é 2D, né? Eu gosto de jogos 2D Eu gosto de jogos 2D Falar pra vocês Sons básicos, beleza Beleza Aham Design do mundo Ah, é gráfico é um pouquinho essencial Som também Design e design do mundo também Mas eu acho que... É, gráfico também não, né? Porque Minecraft não tem um gráfico excelente E a galera curte pra caramba, né? Tá quase acabando o meu jogo Vamos ver, vamos ver, vamos ver O jogo do seu primeiro jogo terminou Você pode apertar o botão do clube para publicar o seu jogo Mas é melhor fazer isso apenas depois de corrigir a maioria dos erros Ok Lançar um jogo sem corrigir os erros pode afetar bastante as suas notas Considere fazer isso somente quando precisar de dinheiro De eu não poder esperar Ai, cara Eu quero ver Como que foi o meu primeiro jogo Tá ligado? Quero ver se a galera vai aceitar Vamos dar a concluir, mano Mano Vamos torcer aí, galera Pra galera Curtir o meu primeiro jogo Que eu fiz aí, beleza? Então, vamos lá Concluir Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Onde o jogo terminou Quando o jogo terminou Você quer a experiência melhor das habilidades Quando eu terminou o resumo Beleza Experiência obtida Aham Bônus Novo tema Novo combinação Engine 96 Jogabilidade Beleza História Diálogo Ó O meu jogo Tá legalzinho, eu acho, hein? Eu não sei Eu não sei Não sei Eu sei Lançar jogo Vamos lançar Bom senso Criar um jogo com uma boa com relação de tema gênero Beleza Esse jogo está cumprido e entregue para lançamento Deve ser a beleza de venda Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Hum Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Diversão, porcentagem Stargames Beleza Beleza Percular mais bom Ai, percular mais bom não Aqui Já vi melhores Caraca, cara Ah Vamos ver O jogo está funcionando bem Com certeza Ó Ah, mano Ah, não foi ruim, cara Por um primeiro jogo Não foi ruim Vamos assim, digamos, né, galera Porque, ó O cara deu Diversão por estágio Então, tipo, o cara Se divertia ao longo do jogo, né É Peculiar mais bom Tipo, ele é Bom, mas é bonzinho Tá ligado Já vi melhores Foi meio agressivo É, o cara foi meio agressivo O jogo está funcionando bem É, o cara foi legal Aí Beleza Diversão, você pode reservar um pouco de dinheiro Para as áreas se oferecem Para fazer o relatório do jogo O relatório do jogo é uma ótima maneira de ganhar ponto Ok Beleza Bom A verruga Presidência do Jardim Acabou de lançar Para o primeiro jogo No ano E obtei uma resposta moderada Dos navegadores É Foi legal A empresa foi bacana, né A galera gostou do meu jogo Querendo ou não Porque, mano O primeiro jogo foi moderado É bom, mano Você não acha que, tipo Empresas como, tipo Nintendo Começaram, tipo Bem Não, mano Todo mundo vai começando Aos pouquinhos Aos pouquinhos Aos pouquinhos Tem uma hora que explode Tá ligado Então vamos ver No futuro A minha empresa, né Vamos ver o jogo do Wolf Unidade Nossa, tá vendendo um monte de unidade O jogo do Wolf Vendeu 2.799 Em sua primeira semana No mercado Atingimos 8.6 Na lista das vendas Ó Agora o jogo está a venda Você sebra a reina do jogo A cada semana Você poderá ver Quanto o jogo está indo Bem Beleza Caraca Eu lucrei um pouco O jogo do fã Foi tão resistido Que agora temos Eu tenho 13 Eu tenho 13 fãs Uhul Tenho 13 fãs Uhul Boa Boa Olha lá Estamos vendendo bem Olha lá, velho Caraca Estamos vendendo bem Para caraca, velho Olha lá Menos Ah, custos mensais Deu 8 mil Caraca, cara 8 mil Mas estou vendendo bem, mano Eu estou quase atingindo, galera Tipo assim Eu comecei com 70 mil Eu estou, tipo Com Oh, estou lucrando já Estou lucrando 2.600 reais, velho Caraca Agora eu perdi um pouco Record de vendas Jogo do Wolf Consumo Record de vendas Nas empresas Com mais de 10 mil Nas vendidas Este é o mercado Este é o marco Importante Da história Da verruga Caraca, velho Então a gente está lucrando Para caraca, galera Olha lá A gente já conseguiu 4 mil reais A mais Do que a gente começou O jogo, velho Olha lá 7 mil agora Caraca, velho Muito Olha, já 10 mil, velho 10 mil Caraca, velho Eu acho que eu vou lançar Um jogo, hein, velho Para falar para vocês, hein Que vai que eu consigo Comprar música No iTunes Daí, né Caraca, velho O Wolf está fora do mercado Ele vendeu Não, não, não Girando Ah, ele está fora do mercado Agora, por quê? 100 estudos de águia Que o dinheiro Ficando superando Seus correntes Do setor do PC O controle Prefixo baixo Mas, beleza Hum, hum Beleza Caraca, galera Então, mano O nosso jogo Foi um sucesso Eu espero que vocês Tenham curtido Esse jogo Aí, né Se vocês querem Mais Game Death Tycoon Eu conto com vocês Aí embaixo, galera Com um like E com um favorito Se a gente tiver Uma meta bacana De likes Eu trago mais Para o canal Então, vamos Arrega essa Deixar o like Favorito Beleza E é nóis Então, é isso aí Vamos ficar com esse vídeo Por aqui Vamos ter mais Três vídeos No canal hoje Então, conferir Beleza E é nóis Vamos ter um vídeo Com login Vamos ter um Build in beta Vamos ter esse vídeo Vamos ter um vlog A noite Então, é nóis Beleza, galera Então, é isso aí Eu vou ficando com esse vídeo Por aqui Um beijo para vocês Um abraço Tamo junto Comentem, tipo Coisas que eu posso melhorar Para melhorar Aqui no joguinho Beleza É nóis Um beijo Um abraço E fui